Já imaginou gostar tanto de um jogo que você decide refazer ele do seu jeito? Foi isso que aconteceu em Stardew Valley, que completa 6 anos esse mês. E como pedido, vamos desenhar o mombo nesse universo. Eric Barone era apaixonado por Harvest Moon, um simulador de fazenda dos anos 90. E como ele sempre tinha ideias pra melhorar o game, decidiu fazer um por conta própria. Só que ele foi vendo que o projeto podia ser algo muito maior, o que realmente aconteceu. Hoje o jogo tem mais de 15 milhões de cópias vendidas. Stardew Valley é uma grande inspiração pra gente que também desenvolve jogos de forma independente. A gente lançou o Super Mombo Quest e se quiser conhecer de perto, é só baixar e vir contar o que achou do game. Mombo Valley quase pronto e eu queria saber, se vocês pudessem refazer um jogo inteiro pra ficar do jeito que vocês sonham, qual seria ele? Tchau, tchau.